Lulu, o menino que nasceu com o talento incrível. Era uma catinga de sovaco, uma catinga de matar, uma catinga de gamba. E Cacá, eles são como pai e filho. Eles fazem todo mundo rir. O cobrador olhou pra mim sorrindo. Falou que o pai de chifra é de quem tá dormindo. Mas Lulu e Cacá não têm motivos pra sorrir. Aí ele via a gente trabalhando, a gente via eu chegando pro trabalho, aí falava, o pai, falava, meu pai, que no caso é o pai dele também. Aí falava, o pai, quero ser igual o Dané, quero ser palhaço, quero trabalhar pra mim quando eu crescer, quero dar alguma coisa melhor pra minha mãe, que coisa de mim. O pai também, que o pai trabalha pra dentro de casa. É desse trabalho que eles tiram o sustento de toda a família. Com apenas sete anos, Lulu tem muitos sonhos. Conhecer um circo, melhorar a vida da sua família. Meu sonho é só gravar nosso CD mesmo. Você quer gravar o seu CD? E ajudar a minha família. E Cacá, há 20 anos, sonha em encontrar a sua avó. Eles nem imaginam. Mas hoje, todos esses sonhos vão se tornar realidade. Agora você vai conhecer a história do menininho Luan. O Luan é um garoto de sete anos. E também o tio dele, o Anderson. Os dois são os palhaços Lulu e Cacá. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o palhaço Cacá. E eu sou o palhaço Lulu. Estamos aqui para fazer todos vocês sorrir. Sorrir é bom para a saúde. Eles moram aqui em Fortaleza e levam uma vida cheia de dificuldades. Trabalham muito. Agora, o mais incrível é a relação de amor entre eles. Porque apesar do Anderson ser tio do palhacinho Luan, eles se tratam como pai e filho. Na verdade, a mãe do Luan mora em outro estado. E quem sempre cuidou do palhacinho Luan foi o Anderson, o seu tio. Na verdade, essa dupla se apresenta todos os dias. Nas ruas da capital cearense, nos ônibus, nas praças, fazendo aquelas emboladas. Sabe aquelas músicas de improviso? E nesse coletivo eu não ando mais Acharam o pai de chifre bem ali atrás Uma pessoa se levantou Falou que o pai de chifre era do cobrador Agora eu pergunto, vocês já ouviram falar de um palhaço que nunca entrou num circo? Pois é, gente. Por incrível que pareça, os palhaços Cacá e o Lulu, de sete aninhos, nunca entraram num picadeiro. Eles nem sabem como é que é um circo por dentro. Apesar de a gente ser palhaço, nunca dá num circo. Pois é, gente. Conhecer um circo de verdade é apenas um dos sonhos desses dois palhaços que lutam tanto. Eles também sonham em gravar um CD com as músicas de improviso que eles fazem. Assim, eles vão poder vender esse CD e ganhar uma graninha maior. Onde você pretende chegar? Qual é o teu sonho, Cacá? A gente gravar o nosso CD, né? Depois que a gente gravar o nosso CD, a gente vai estar vendendo e vai aumentar um pouquinho melhor, né? E não é só isso, não. O Anderson também sonha em reencontrar a sua avó, que mora em São Paulo, e ele não vê desde criança. Porque ele não tem condições financeiras pra visitar a sua avó. Fica lá em São Paulo e é longe. O que você gostaria de dizer pra ela que tá preso aqui nesses 19 anos? Eu ia dizer que eu amo muito ela, apesar de eu não conhecer. Apesar de eu não conhecer ela, eu amo muito ela. E o grande sonho do palhacinho Lulu é conhecer o seu grande ídolo, o humorista Tirulipa, que faz o maior sucesso. Ele se inspira no Tirulipa. Ele tem muita força, dá, 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 se revela... Queria dar um abraço em você, queria conhecer seu circo. Só isso mesmo. Por que você tá emocionado assim, quando você fala em Tirulipa? Por que você emociona? Eu não sei. Eu não sei. E hoje, tanto o Lulu quanto o Cacá vão realizar todos os sonhos. E ainda vão ter mais um montão de surpresas. Só que eu não posso chegar, entrar no ônibus, ficar lá no meio da rua pra fazer a surpresa pro palhacinho Luan e pro palhaço Cacá de Rodrigo Faro. Né, senão vai estragar toda a surpresa. Então, já que os dois são palhaços... O que a gente não faz, né? Olha aqui a situação. Olha lá. Lá vou eu. Lá vou eu com a minha roupa de palhaço. Bom, tudo pronto pra fazer a surpresa pros dois palhacinhos, pro Luan e pro Cacá. Então agora eu vou pra lá encontrar com os dois. Eu só quero ver a cara dos dois quando me encontrarem. Gente, vai ser muita emoção. E eu quero aproveitar e agradecer ao pessoal desse parque, que é o parque aquático mais lindo desse mundo. Tá aqui, ó. Aqui, gente. Beach Park. Eu tô tão feliz de estar aqui. Obrigado pela hospitalidade. Obrigado por ter recebido a mim e a minha equipe com tanto carinho. Tá bom? Beijo pra vocês. E depois eu vou brincar aqui, que eu não sou besta nem nada, né, gente? Bora fazer a surpresa pros dois. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Gente, agora eu vou lá pro corpo de ônibus. Porque o Luan e o Cacá já estão dentro do ônibus. E quando ele parar no primeiro ponto, eu vou subir e vou falar pra eles assim, Pô, deixa eu trabalhar com vocês. Será que a gente pode formar um trio? E aí nós vamos aprontar no ônibus. Vamos ver se eles não vão me reconhecer, né? Mas vai ser demais. Tá bom, eu vou? Tá bom. Bora, mais uma. Vamos lá. Agora eu virei corno. Escute com atenção. Peguei minha mulher assim, agarrando o polecão. Agora eu virei corno. Não olhe mal pra mim. Gente, por dentro do ônibus. Vou parar no Cacá e vou pegar ele. O Gui tá vivendo com esse rapaz. Vou me casado, rapaz. Rapaz, fiquei sabendo que você é um palhacinho super inteligente. Sou mesmo, viu? Ei, rapaz, quem nasce em Alagoas? Vou fazer a surpresa pra eles. Rapaz, é alagoano, quem nasce lá em Brasília? É ladrão. E eu vou mudar minha rosa agora pra contar pro palhaço Cacá e pro palhaço Erdogan. Oi, demais, rapaz. Rapaz, é brasilice. E quem nasce aqui pra banda da Vila Peri? Pistoleiro. Ei, rapaz, tu é doido, hein, mas? Rapaz, tu é doido de ter fazendo eu levar uma pista aqui dentro. Oi. Ó, eu vou te dar outro exemplo. Posso dar um oi pra vocês aí? Pode sim. Oi. Olha aí. Ok, brito, ok. Tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bom? Tudo bem. Como é que vocês chamam? Como é que vocês chamam? Palhaço Lulu. Ah, você é o Palhaço Lulu? E você é quem? Palhaço Cacá. Ah, deixa eu apresentar. Eu sou o Palhaço Farofa. Vixe. Tudo bem? Tudo bem. É, eu vim lá de São Paulo, gente. E eu posso falar uma coisa pra você? Ai, eu sentar aqui que eu tô velho. É, será que a gente pode fazer um trio? Nós três, vamos fazer um trio assim? Poder? Poder? Posso trabalhar com vocês um pouquinho? Eu já dei o nome, viu, do trio. Como é que vai ser o trio? É os Passa Fome do Forró. Muito, muito bem. É, nós somos doidos, hein, mano? Então nós somos Passa Fome do Forró. Puxa aí vocês canto e eu danço. Vai. Então vai. Vai lá. Bora, bora. Canta agora. Vai, vai, vai. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce. E com minha rapadura, eu tô tirando o onda no carro da viadura. Agora você diz, vem daqui eu te quero. Eu tô tirando o onda no carro do 90. Ei, mas tu é doido, hein? No carro do 90. Vem, bora mais uma. Vambora. Bora. Papai, você é o cara que gravou outra música, foi? Eu gravei outra música. Uma nova versão. Eu gravei uma nova versão. O baile de favela? É, o baile de favela, o baile da mortadela. O baile da mortadela? O baile da mortadela. Vamos, bora tentar agora. Canta aí, canta aí. De manhã, é. Vou com a mortadela. No almoço, é. Vou com a mortadela. No jantar, é. Vou com a mortadela. Do todo dia, só de quarto, todo dia. É só de quarto, todo dia. É só de quarto, todo dia. Eu vou comprar o Amelancia. Eles não me reconheceram. Eu saio pra comprar laranja. Eu saio pra comprar melão. É só de quarto, todo dia. Eu vou ficar aqui na sombra esperando ver eles agora, hein? Faça fome do forró, é nóis. Olha, deixa eu falar com vocês. Vem cá, ô. Vem cá, Lu. Olha, Quinty, vem cá. Vem aqui na sombra, porque o sol aqui é muito quente nessa terra, viu? E é, viu? Deixa eu falar. Como é que é o trabalho dos seis? Vocês ficam o dia inteiro andando no ônibus assim, é? É o dia inteiro. A gente, quando ele chega da escola, ele vai pro colégio, a gente pensa que ele vai estudar, mas ele vai fazer palhaçada lá também. É mesmo? Você estuda e depois que você estuda... Eu vou almoçar, dormir e depois que eu vou trabalhar, né? Depois você vai trabalhar. Cacá e Lulu. Vocês sabem que eu não sou palhaço coisa nenhuma? É, né? Não sou palhaço. Tu tá assim por quê? Mano, esse bichão é doido, é? Na verdade eu tô assim? Vocês dois não me conhecerem. Não? É. Quem é tu? Não é esse ele? Teu pai, ele? É. É isso. Hein? E eu quero mostrar pra vocês uma coisa, que eu acho que vocês dois, eu acho que vocês dois vão ficar muito felizes. Lulu, Cacá. O que é isso, cara? Eu saí de São Paulo hoje aqui por causa de vocês dois. Eu conheci a história de vocês, eu me emocionei com a história de vocês, da garra, da força de vontade. Vocês são duas pessoas espetaculares. Eu vim hoje aqui pra mostrar pro Brasil inteiro, no meu programa, no Hora do Faro, que vocês merecem tudo isso que vai acontecer com vocês a partir de agora. E aí Amém. Tá feliz de me ver, cara? Hein? Você me assiste? Você me assiste lá na televisão? Sabe o que que eu tô fazendo aqui, Lulu? Hã? Vim contar a tua história. Pro Brasil inteiro. Tá todo mundo agora sabendo quem é esse menino de sete anos que trabalha tanto, com honestidade, com dignidade, que faz o que gosta, junto com esse tio maravilhoso. E eu vim hoje aqui pra mostrar pro Brasil a história de vocês. Vocês acharam que vocês iam ganhar um concorrente, é? Era, eu pensava que era outro concorrente, pra entrar dentro do meu plano e pedir rindo com a gente. E mesmo assim, vocês toparam ajudar? Topa, a gente topa direto. A gente tem um projeto beneficente pra comunidade, que também faz parte do projeto. É o projeto do Guerreiro. E, às vezes em quando, vem juntando pessoas, pessoas casa em casa, fazendo cestas básicas e doando pra outras pessoas que precisam mais do que a gente. Agora você de casa entende por que que eu tô aqui hoje? Agora você que tá assistindo a gente em todo o Brasil, vocês entendem por que esses dois merecem realizar todos os sonhos? Por que que você chamou ele pra trabalhar contigo? Começou de uma brincadeira. A brincadeira, ele já viu nossos vídeos, a gente tinha uns vídeos. Aí ele via a gente trabalhando, a gente via eu chegando do trabalho, aí falava, o pai, falava, o meu pai, que no caso é o pai dele também. Aí falava, o pai, eu quero ser igual o Dedé, eu quero ser palhaço, eu quero trabalhar pra mim quando eu crescer, eu quero dar alguma coisa melhor pra minha mãe que cuida de mim. Pai também, que o pai trabalha pra dentro de casa. E é isso que você quer? Você quer ser um palhaço pra sempre? Eu quero ser um palhaço pra sempre. Pra sempre? Pra sempre. E o que você quer fazer com o dinheiro que você ganhar sendo palhaço? Eu guardo, né, pra quando eu crescer, comprar as coisas de palhaço, que tá acabando ainda, artista, pandeiro, peruca. Luta, roupa, né? Qual é o seu sonho? Meu sonho é só gravar nosso CD mesmo. Você quer gravar o seu CD? E ajudar meu filho. Bom, vocês querem saber o que eu vim fazer aqui de verdade? Vocês têm o sonho, você tem o sonho de gravar o seu CD, certo? Vocês já foram num circo? De verdade? Nunca. Você já foi num circo? Nunca foi? Mas me contaram que tem um humorista que você gosta muito daqui. Tirulipa, é... Você gosta do Tirulipa? Seja o Glória, me admiro um cara desse. Que é acostumado a comer que é alvo cru. E vem cá, me fala uma coisa. Por que você gosta tanto do Tirulipa? Porque eu... Eu nunca vi ele. Você nunca viu ele? Ele faz a brincadeira muito engraçada. Agora eu sou... Demais. Você tem o sonho de um dia ser igual o Tirulipa? Fala pra mim. Você tem? Bastante. É? Você quer assim... Aparecer na televisão? Fazer das suas graças? Fazer das suas palhaçadas? É isso que você sonha? Ele vai fazer da sua empresa. Sabe o quê? Uma tremenda de uma boate. Gay. Engula as suas palavras. Você não sabe do que você está falando. Olha, o Cacá e o Lulu estão ali conversando agora. Eles nem imaginam o que vai acontecer com a vida deles a partir de agora. Eu tenho um desafio que pode mudar tudo na vida desses dois. Você viu que o Lulu falou que ele tem o sonho de conhecer o Tirulipa. Pois é, eu já liguei pro Tirulipa. Ele acabou de chegar de um show. Ele está indo pra casa do Lulu. Pra que aquele garotinho de sete anos possa conhecer. possa finalmente encontrar o seu grande ídolo, que é o humorista Tirulipa, que todo mundo adora. E tem mais coisa, gente. Vocês não sabem o que nós vamos fazer. Eu quero levar esses dois pra São Paulo. Eles vão ter um desafio pra cumprir. Hoje vai ser só alegria na vida desses dois. Eu nem posso falar. Tô falando baixo aqui pra eles não escutarem. Então, vamos. Bora pra lá, porque as surpresas começam agora. E você vai acompanhar tudo comigo. Vai se emocionar aí também. Viu? Bora. Eu sou muito vôleiro. Só vivo apaixonado quando eu vejo esses gatinhos que se encontram do meu lado. Bate-a-lo pra vocês. Quem é meu grande amor? Aqui no coletivo eu vou casar com esse senhor. E a gatinha se erra, tá? A gatinha se erra. Então eu vou largar esses senhores e vou ficar com esse artista. Sensacional, gente. Bora pra casa desses dois aqui, porque, olha, daqui pra frente vai ter alegria, daqui pra frente vai ter emoção e muita coisa legal pra essa dupla aqui. Lulu e Kaká no Hora do Faro hoje, direto de Fortaleza, do Ceará pro Brasil. Tô chegando aqui na casa do palhaço Kaká e do palhaço Lulu. Quem que mora aqui com vocês? Eu, minha mãe, meu pai, minha esposa, minha irmã dele. E ninguém sabe que eu tô chegando aqui, né? Não, ainda não. Não sabe nada. Então vai ser demais a surpresa, hein? Ai, meu Deus, eu amo teu programa. Dona Ana, sabe o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Não. Vim contar a história desses dois meninos aqui. Ai, meu Deus. Dá orgulho desses dois meninos? Demais. Aqui é uma pedra preciosa na nossa vida. É a tua esposa? É. Dá um beijo nela. Como é que você chama? Gabriela. Gabriela. Quer dizer que você que aguenta o palhaço Kaká o dia inteiro. Tudo bem. Dentro de casa ele é palhaço também ou é só na rua? Só na rua. Dentro de casa ele é sério. E cuida bem da família de vocês. Bom, eu quero começar conversando com você. Posso mostrar a casa de vocês? Posso. Para o Brasil inteiro? Posso. Posso? Posso. Então vamos lá porque já já tem o meu desafio. Guarda, me fala uma coisa. Quantos anos você tem? Estou sete. Sete? E desde que idade que você é palhaço? Lulu. Desde quatro. Com quatro anos você começou? Mas como é que foi que você gostou assim de ser palhaço? Quem que você via trabalhando assim que você queria ser igual? Eu via trabalhando ele e o amigo dele que era o gigante. Ah, o Kaká, ele tinha, o seu tio, ele tinha um outro parceiro e eles trabalhavam juntos. E aí ser pequenininho como é que era? Eu ficava vendo os trabalhos deles e aí eu comecei a aprender e aí... E você gosta de ser palhaço? O que você sentiu quando o teu tio te chamou para ser palhaço? Nossa, ficou... Ficou? É? Porque é o que você gosta de fazer? O que você sente assim quando você vê alguém dando risada assim da sua piada, da sua música? Coração pequeno. Tudo seu coração fica só assim. E quando você me viu também, como é que ficou o seu coração? Mais rápido que isso. Mais rápido que isso? E quando ele me viu, o coração ficou mais rápido que isso. E quando alguém riu lá no ônibus, como é que fica o coração? Mais ou menos. Ah, fica mais ou menos? Mas não fica assim também? Como é que você vê o teu sobrinho sair com você para as ruas, nunca reclamar de trabalhar? Porque a gente pode pensar, é uma criança de sete anos que está trabalhando, mas ele pede para trabalhar. Ele pede para trabalhar. Você pede para trabalhar. Você quer fazer isso. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, Lu, você não vai mais ser palhaço. Como é que você vai ficar? Continua. Você quer ser palhaço para sempre. Mas se alguém proibir você assim, você não pode ser palhaço. E aí? Eu sou obrigado, é? Eu nem obrigado. Eu não sou nem obrigado a fazer isso. Pois é. Então que continue sendo palhaço. E como é que fica a escola? Você estuda? Estudo de manhã. Ah, você estuda de manhã. Que hora que você acorda? Seis horas. Seis horas da manhã. E aí vai estudar. E que hora você sai da escola? Onze e dez. Aí depois você chega em casa, come um negocinho. Almoço, vou descansar e depois eu não saio para trabalhar. Depois você sai para trabalhar? E por que você faz tudo isso? Por que você trabalha tanto com sete anos? Porque eu gosto de palhaço. E o que você faz com o dinheirinho que você ganha? Eu guardo. Você guarda? Agora eu estou vendo que você não usa a roupa de palhaço. Por que você não usa a roupa de palhaço? Você tem roupa de palhaço? Não tem. Então aí você só pinta a cara. Mas por que você não tem roupa de palhaço? Não tenho. Não deu para comprar? O dinheirinho que você ganhou ainda não deu para comprar uma roupa bem bonita de palhaço. E você queria ter uma roupa de palhaço? Aqui é o quarto? Entra aqui, gente. Aqui dorme todo mundo, é? Quem que dorme aqui? Aqui é meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe dormem aqui. E você dorme aonde? Aqui é só minha. Ah, essa aqui é só sua? Então peraí. Aqui que você dorme? É aqui? E quem dorme com você aqui? Irmã. Seu pai, sua mãe, você e sua irmã. Todo mundo amontoado. Que legal. Banheiro, banheiro, cozinha. Aqui é a cozinha? É. Agora, no meio da apresentação de vocês, vocês falam que vocês são de São Paulo. Que você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo mesmo? É porque eu apenas nasci lá. Peraí, você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Aí eu nasci em São Paulo. Aí até hoje eu tinha um sonho de conhecer São Paulo. Porque meu pai sempre fala, meu filho, quando você completar 18 anos, vou levar para conhecer onde você nasceu. Até aí a gente nunca teve essas condições todas de gente ir para São Paulo. Aí vem um dia das férias, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá fora, porque eu tenho uma surpresa para vocês dois. A primeira delas. E eu tenho um desafio para você, Cacá. E para você, Lulu. Você gosta de desafio, não gosta? Você falou que gosta. É? É. Tu gosta de desafio? É. Tu gosta de desafio? Gosto. Gosta? Você gosta de desafio? Gosto. Então bora lá para fora que eu vou falar com vocês. Vamos lá. Você tem algum... Você tem algum palhaço que é o seu ídolo? Algum humorista que você gosta muito? Tirulipa. Tirulipa? É a vivacana no comando. Vai. Por que você gosta tanto do Tirulipa? Porque ele faz as pessoas rirem, né? É? Você já viu ele alguma vez? Nunca viu o Tirulipa? Se você visse o Tirulipa aqui na sua frente, assim, o que você fazia? Dar um abraço nele, né? E pro circo dele também. E você não conhece o Tirulipa. Nunca deu um abraço, nem um beijo nele. Que coisa. Agora, é verdade que vocês nunca foram pro circo? Nunca. Nunca a gente foi pro circo. Apesar de a gente ser palhaço, né? Nunca damos no circo. É inacreditável isso, gente. Como é que... Né? Eles são palhaços. Eles vivem a vida sendo palhaços, trabalhando nos ônibus. Juntando esse dinheirinho, né? Que sustenta todo mundo aqui. Sustenta todo mundo. E nunca foi no circo? Nunca. Mas por que você nunca foi? É longe? É caro? É porque nunca tem por aqui e é caro também, né? É caro, né? É. Nunca tem aqui próximo também e é caro. Tem gente que critica você por estar trabalhando com uma criança? Alguém fala alguma coisa assim? Você já ouviu isso? Tem gente que critica demais. Mesmo que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Acha ruim porque é criança trabalhando, mas é assim. Eu sempre digo, não estou obrigando ele a trabalhar. Ele trabalha porque ele gosta, ele quer. E outro, ele está estudando. Entendeu? Na escola mesmo, a professora disse assim, ó. Eu acho ótimo o trabalho dele. Ele é super inteligente. Só não pode trabalhar em horário de aula. Deixa ele estudando sempre. Isso aí é tudo que eu mais quero na vida. Que ele continue estudando sempre, direto. Onde você pretende chegar? Qual é o teu sonho, Cacá? A gente gravar o nosso CD, né? Depois que a gente gravar o nosso CD, a gente vai estar vendendo. Vai aumentar um pouquinho melhor, né? Você quer gravar um CD de músicas? É, um CD das nossas músicas emboladas. Vamos supor que a gente tem 10 coisas, 10 piadas, músicas emboladas. Tudo com um CDzinho. Pra fazer com a capazinha, tudo direitinho. E aí, depois que vocês se apresentaram nos ônibus? A oferecer o CD. A oferecer o CD. E vender a quanto esse CD? 3 reais. 3 reais? 2 reais, 3. O que o palhaço Lulu, teu parceiro, representa pra você? Representa tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Abaixo de Deus. Se não fosse meu pai, minha mãe e ele, não era nada. Já disse já, Deus o livre guarda, Deus o livre armaria. O descenso que eu compro por ele, pra mim, acabou. Cacá, Lulu, eu tenho um convite que pode mudar a vida de vocês. Só que vocês vão aceitar ou não. Eu queria que vocês arrumassem a mala de vocês. Agora. Agora. Porque a gente vai sair daqui agora. A gente vai pro aeroporto. E eu vou levar vocês dois pra São Paulo. E eu vou levar vocês dois pra mim. E eu vou levar vocês pra um dos maiores circos lá de São Paulo, que roda esse Brasil inteiro. E eu vou ter um desafio pra vocês. Vocês vão ter que aprender um número nesse circo. E vocês vão ter que fazer esse número no palco do Hora do Faro. Se vocês conseguirem fazer esse número, aí vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir gravar o CD de vocês. Que a vida de vocês vai mudar. E que vocês só vão ter alegria daqui pra frente. Então agora a gente vai pra São Paulo. Mas peraí que eu tô esquecendo uma coisa aqui. Tem alguém da sua família que tá lá em São Paulo? Tem lá. Minha avó. Ah, tua avó? É. Quanto tempo que você não vê tua avó? Desde quando eu nasci. Jura? É. Mesmo com a minha mãe. Desde quando ela nasceu também, praticamente. Você não conhece? Não, eu nem vi ela. E você fala com a tua avó? Só pelo telefone, às vezes. Vez em quando que ela liga. De quanto em quanto tempo você fala com a tua avó? Mês em mês. E é difícil. Tá com uns três meses já que ela não liga. E você gostaria de conhecer a tua avó? Gostaria de conhecer ela. É isso aí, Rodrigo Faro. Esse nosso Brasil é repleto de histórias de Marias, de José, que tiveram um dia que deixar suas casas em busca de vida melhor. E aí ficou o quê? A saudade no coração. A gente tá na Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo, porque aqui é provável que exista a Maria que a gente tá procurando. Maria de Lourdes, vó do Anderson. Eu tô falando isso porque a história bate muito. Ela nasceu na Paraíba, viveu em Fortaleza, no Ceará, onde passou boa parte da vida. Mas na Bahia conheceu o Messias, seu atual marido, e há mais de 30 anos mora em São Paulo, justamente aqui. Vamos bater na porta dessa Maria com a certeza de que essa é sim a avó do Anderson e a bisavó do Luan. Conversando aqui com a Dona Maria de Lourdes, a gente descobre uma mulher cheia de saudade. Olha, essa bolsa aqui é só recordação. O que que tem aqui, Dona Maria? Vamos ver? Posso ver? Pode, pode ver. Vamos ver. Quem é que aparece aqui? Aqui aparece a mãe do Anderson. Olha que novinha, novinha, né? Como é o nome dela mesmo? Uma Lúcia. Isso. E quem que tá aqui? A Manuela, a irmã do Anderson. Ai, bebezinha ainda. A mãe tão pequenininha que anda com ele. Em algum momento, olhando essas fotos, a senhora falou, puxa vida, eu queria tanto estar lá. E então, chega o dia das mães, ela disse, mãe, a senhora nem ligou pra mim, eu tava sem crédito. Mas eu não falei, né? Aí dói no coração, né? Então, aí não deu pra falar. Saudade do pessoal lá do Ceará, que ficou por ali? Sinto muita saudade. Os netos a senhora só viu por foto, acho. De todos, só a maioria. E ele aqui? É ele. Com a roupinha da escola. A senhora tem poucas fotos do Anderson, né? Só tem essas duas. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Essa aqui no aniversário. E aqui. Falou aqui, ó. Depois mandarei fotos mais recentes. E acabou não vindo. Não vindo, não. Não vim mais não. Essa é a parte mais dura da distância? É isso. É óbvio que a senhora queria estar com os seus netos aí, né? É. A gente tá aqui porque o seu neto Anderson, todos eles, mas principalmente o Anderson, tem muita vontade de conhecer a senhora. Eu não sabia disso. Como é que ficou o coração da avó? E então, aguenta, né? Oi, Anderson. Eu quero dizer que a avó te ama muito. Veja a hora de te ver. Pessoal, vocês não sabem quem vai chegar aqui daqui a pouquinho. Vocês viram que o Lulu falou que ele é fã do Tirulipa. Pois é, liguei pro Tirulipa. Ele tá chegando aqui a qualquer momento pra fazer a surpresa pro palhacinho Lulu. Imagina a reação dele. Não, vem, imagina. E outra, o Cacá, lá em São Paulo, vai reencontrar a avó dele, que ele praticamente não conhece. Ele saiu de lá, nenê, vai dar um beijo na sua avó. E lá no palco, se eles cumprirem o desafio, vai ter muita coisa pra eles. Muitos prêmios, muitas surpresas pra esses dois palhaços. Que são tio e sobrinho, mas como se fossem pai e filho, né? Cacá e Lulu. Agora é só esperar o Tirulipa chegar. Já que a gente tá aqui, eu queria que você gravasse um depoimento pra sua avó, que você não vê há 19 anos. E você vai gravar um depoimento pro seu ídolo, que é quem? Tirulipa. O Tirulipa. Então você vai falar pra cá e você vai falar pra cá. Fiquem à vontade, porque eu vou lá fora, fico esperando vocês pra gente ir pro aeroporto, tá bom? Bora pra São Paulo, eu vou lá fora e a gente já se fala. Vem lá. Onde você é, meu? Será pra lá? Onde é que eu tô tirando, tá bom de chegar? Por favor, pelo lado dele aqui, ó. Até hoje o que está aí, senhor? Olha aqui o Star, que eu soube que eu ser ele pra fazer essa surpresa, meu Lulu. Eu já tô aqui, meu amor. Eu já tô aqui. Isso que o Lulu tá doido, viu a gente? Vem cá, eu vou fazer a flagra no primeiro lugar. Eu quero te agradecer, cara. Eu quero agradeço. Olha, eu entrei em contato com ele, a gente ligou pra ele. Foi. Consegui me trazer. Esse cara tava passando no chão. Onde é que você tava fazendo chão? Nós tarijão pensou ontem. E ó, aí eu fiz questão de vir pra cá. Vim pra cá, tô aqui. E o Lulu disse que o bichinho gosta de mudar a fuleira da gente. Gosta da tua fuleira. Gosta da fuleira. Sim. O moleque trabalha desde os 4 anos de idade. E o ídolo dele. Porra, e tu vem pra Capaganja, Portugal, rapaz. Exatamente, só pra realizar o sonho dele. Que coisa linda, pô. Nós vamos realizar o sonho desse menino e agora. É o Luan, olha lá. Olha o que vai estar isso aqui. É o Luan demais. É o povo. Muito legal, né? Sim, é bom. Vou fazer o seguinte. Ele tá gravando um depoimento aqui. Ele tá mandando uma mensagem pra você agora. Se ele aparecesse pra você de baixo o público, não dá de conhecer ele. O que você ia fazer? Dá um abraço. Ah, ele tá de costa o bichinho. Tá de costa. Tá de costa. Ele tá de costa. Imagina a reação. Oh, meu Deus. Tu Lulu, do palhacinho Lulu, quando ele encontrou o Tirolipa. E o bichinho bem novinho. Não tem problema não de danado no coração do bichinho desse não, né? Tirolipa, eu gosto muito de você. Queria conhecer você. Gente, imagina a emoção que vai ser quando o palhacinho Lulu encontrar o Tirolipa, que é o grande ídolo dele. Vai ser lindo esse encontro. Eu tenho certeza que, como eu, você aí de casa também tá apaixonado por esse menino. Tão pequenininho e com esse talento enorme. Aliás, quando tem criança no nosso programa, elas sempre dão um show. Como fez o Gabriel, um garoto de 13 anos que praticamente tomou conta do programa. Bom, gente, o Hora do Faro continua com uma atração pra lá de especial. Agora... Corta pra mim! O nosso Marcelinho Rezende. Põe exclusivo que na récord sou eu que mando, meu filho. Corta aqui pra mim. O Gabriel é criado pela avó e mora em um bairro muito pobre em São Luís do Maranhão. Esse menino leva uma vida cheia de dificuldades. Agora, presta atenção no que esse garoto fez. O Gabriel escreveu, dirigiu e apresentou um vídeo onde ele imita o Marcelo Rezende. Uma ilha dessa, como a ilha de São Luís, bota imagem pra mim, meu filho. Por favor, bota imagem. Da paisagem da nossa ilha. Esse vídeo fez tanto sucesso que emocionou o próprio Marcelo Rezende. Imagino que é fazer um programa policial como esse, que é tudo muito duro. Eu vi uma criança dessa brincando e mais, com consciência de cidadania. Porque ele foi imitando pra contar as mazelas do bairro dele em São Luís do Maranhão. Então eu digo o seguinte, muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito emocionado por esse vídeo ter chegado até as mãos dele. Que ele tenha visto. Fiquei muito feliz também pelo recado que ele mandou pra mim. Bom, eu não preciso nem dizer que o sonho do Gabriel era conhecer o Marcelo Rezende. Você conheceu o Marcelo Rezende pessoalmente? Não. Nunca conheceu? Nunca. E é claro que a gente realizou o sonho do Marcelinho Rezende. E eu ficaria muito feliz se um dia eu pudesse te conhecer. E esse encontro foi lindo demais. E a partir daí, o nosso Hora do Faro virou um divertido e maluco Cidade Alerta. Eu tomo um banho de meia hora. Aí depois reclamo que a água tá acabando. Rodrigo, quantas piscinas tem na sua casa, meu filho? São oito piscinas. É um parque aquático. Cidadão tem um parque aquático dentro de casa. Aí depois a água tá acabando, não se sabe o motivo. Concorda, meu filho? Eu concordo e vou te dizer... E depois de realizar o sonho desse garoto tão talentoso, a gente ainda tinha muitas outras surpresas pra ele e pra família. A Compacta Print vai dar mais um computador pra você continuar fazendo seus vídeos. Outra criança linda que deu um show no nosso Hora do Faro foi a Rita Angel. A Ritinha tem apenas oito anos de idade. Mas hoje, ela mora com os pais nos Estados Unidos, lá em Orlando. E sabe o que a Rita Angel faz? Ela canta nas ruas e junta dinheiro pra ajudar a vózinha dela, que continua morando no Ceará. E olha como essa menina é talentosa. Eu fui até Orlando pra conhecer a Rita Angel de pertinho. Eu sei quem é você! Eu? Eu sei o Rodrigo Faro! Você, ó, me reconheceu de verdade, porque sou eu mesmo, meu amor! Eu trouxe a Ritinha e a mãe dela pro Brasil. E a partir daí, os sonhos da Rita começaram a se tornar realidade. Ela passou por uma super transformação no visual e virou uma artista de verdade. E ela também conheceu o estúdio de um dos maiores produtores musicais do Brasil. E depois, foi a vez dos nossos especialistas, que deixaram a Ritinha ainda mais linda. Tudo isso pra ela se apresentar pela primeira vez em um programa de TV aqui no Brasil. E olha o sucesso que ela fez. E depois desse sonho realizado. Eu dou pra você o seu CD. Mas o sonho ainda não estava completo, não. Faltava mais uma coisa. A saudade da vovó Beth, que continuava no Ceará. E ela não via há cinco anos. A Rita não sabia de nada. Mas a avó dela estava bem pertinho. E o reencontro delas foi lindo. Cadê você, vovó? Vovó? Cadê você, vovó? A vovó está aqui o tempo inteiro. Mas quem também deixou o Brasil inteiro apaixonado foi um garoto de cinco anos. Um tiquinho de gente que não tem nem um metro e meio de altura. Eu chamo o Leorardinho. Vão lá pro meu quarto. Ô, produção, pega o CD. O Felipe mora em Sertãozinho, interior de São Paulo. E é louco pelo Leonardo desde os dois anos de idade. Como é que é a música? Carta aí. Então, requeba, se pega, requeba, se pega no culpado. Ele sabe tudo sobre o Leonardo. Qual foi o primeiro CD do Leonardo? Tempo. Tempo? Tempo. Tá certo. Se veste como o Leonardo. Jaqueta de coro do DVD ao vivo. Fala como o Leonardo. Gente, galera de Sertãozinho. Obrigado, gente. Se Deus quiser, muito obrigado. E canta e faz shows nas ruas como o Leonardo. É porque eles são meus fósseis. Eu amo vocês demais. Rapaz, como tem gente boa aqui. Quem é o Gonçalo que tá aí? Então, eu convidei o Felipe pra vir ao nosso programa, pra participar de um quadro que ele adora, o Dança Gatinho. Você topa sair daqui comigo? Aí a gente vai pegar um avião. Aí a gente vai pra São Paulo. Mais precisamente, eu vou te levar pro palco do nosso programa. Do Ouro do Fado. Mas esse Dança Gatinho foi ainda mais especial com a presença dos grandes ídolos do Leonardo, o Leonardo e o Eduardo Costa. Foi tão emocionante que nem o Leonardo se segurou. E o que falar da pequena Ayumi? Essa garotinha, com 3 anos de idade, faz coisas que eu nunca sonhei em fazer na minha vida inteira. Ela é boazinha. Ela é boazinha? É gelada, né? É gelada. Ela convive com um animal mais selvagem do que o outro. Ela tem lobo, cobra, gavião, porpo espinho e até onça. Ela não tem medo do bicho. Ela não tem medo do bicho. Olha lá. Boa. Aí, pegou! Nossa! Ah! E teve também o resgate de uma cobra, pessoal. Peraí, peraí. Olha lá, olha lá. Olha aí, olha aí. Não, não, não. Não, gente, eu não vou ver. E quando eu achei que não tinha mais nenhuma surpresa, aconteceu o que eu menos imaginava. Ah, eu nem sei que desafio, porque eu já tô me pronto na praça já. Aí não teve jeito, né, pessoal? Eu tive que encarar essa. Mas pela Ayumi, eu faria qualquer coisa. Olha a altura que eu tô aqui embaixo. É hora de descer. Bom, gente, chegou a hora de realizar o sonho do palhacinho Lulu. Esse garotinho de apenas sete anos de idade, que junto com o seu tio, o palhaço Cacá, formam uma dupla, que pra sobreviver, se apresenta nos ônibus e nas praças de Fortaleza. E nesse coletivo eu não ando mais. O Lulu sonha em conhecer o Tirulipa, o grande ídolo desse garoto tão talentoso. E esse vai ser o primeiro dos muitos sonhos que hoje vão se tornar realidade a partir de agora. Eu queria dar um abraço em você, eu queria conhecer o seu cicho. Só isso mesmo. Por que você tá emocionado assim, quando você fala o tio Lito? O que você emociona? Eu não sei. Eu não sei. Tu tá gostando, tá? Hein? Tá gostando, tá? Hein? Tá gostando, tá? E aí, velho, prazer em conhecer vocês, brother. Você viu? Você viu que é fã de verdade? Que massa, velho. Olha, eu nunca imaginei que eu ia ver o Tirulipa, o homem que faz a gente dar risada, que faz o Brasil inteiro dar risada, encheu os olhos de lágrima, como a gente tá vendo aqui, cara. Impressionante isso, cara. Gostou? Hein? Você gostou de muito? Você tá me dando esse presente, cara. Hein? Você queria conhecer seu cico. Tu queria o meu cico, cara. Eu tenho que levar ele no meu cico. Vocês tão preparados pras outras surpresas que o nosso programa tem pra vocês? Tão. Sabe o que vai acontecer com eles agora? O que vai acontecer com eles, pelo amor de Deus? Eles vão arrumar a mala agora, os dois. Tão indo pra São Paulo. Vão conhecer um círculo lá em São Paulo. Eita, rapaz, macho. E aí eles vão aprender a fazer um número e eles vão ter que apresentar esse número no palco do Hora do Faro. Se eles mandarem bem, aí... Rapaz, eu não vou nem dizer não, porque eu não posso dizer não, porque é segredo, tá entendendo? E agora, velho, vamos fazer uma embolada aqui pra gente terminar. A embolada? Quer ver? Olha esse moleque trabalhando. Vai, vamos lá. Vai, quero ver. O Tiro Lipe é meu amigo. Com ele ninguém pode falar o que é meu maracabro. Aí errou uma mão no bote e se não ir pra meu colega. Se tá lá e vai buscar, ou se tá lá e vai buscar. Ou se tá lá e vai buscar, ou se tá lá e vai buscar. A minha prima lá em São Paulo. Ou se tá lá e vai buscar. O Tiro Lipe em Maceió. Ou se tá lá e vai buscar. O meu pai lá em Sergipe. Ou se tá lá e vai buscar. O meu tio em Canidé. Ou se tá lá e vai buscar. A minha mãe no cabaré. Deixa a cara lá e igualar. Ei, rapaz. A minha mãe no cabaré. O Lulu e o Cacá embarcaram na viagem mais incrível da vida deles. De Fortaleza, vieram pra São Paulo pra conhecer um circo de verdade. Que até hoje, eles nunca tinham ido. O que é que tu acha que vai ter lá dentro? Eu acho que vai ser um bom espetáculo. Vai ser um bom espetáculo? Vai ser show de bola. Vai ser show de bola. Senhoras e senhores e crianças, sejam todos bem-vindos a este mundo mais. De sonhos e de encantamento. O sonho vai começar. Show de bola. É um espetáculo muito especial. Primeira vez, né, Lulu? Primeira vez. E aí, Lulu? O que foi que tu achou do palhaço? Foi legal. Foi legal? Mas depois da diversão, chegou a hora de ensaiar o grande desafio de mágica que eles vão ter que apresentar no palco do nosso Hora do Paro. Sejam bem-vindos ao meu espaço. Tudo bem? Você é o palhaço Lulu? Olá. Muito prazer. Tudo bem? E você é o palhaço Cacá? Muito prazer. Tudo bem? Passe, bate no fundo e puxa. Aê, Lulu, viu? Apareceu a florzinha. O que você achou dessa? Ficou legal. Essa aqui é uma revista que parece que é tudo branco. Depois você usa a imaginação e fica tudo com imagem. Só que algumas imagens ficam em preto e branco. Aí você usa a imaginação, assopra de novo e fica colorido. Vamos aprender como é que faz isso? Então tá bom. É difícil a gente estar aprendendo esses números, certo? De mágicas. No começo a gente fica até nervoso pra estar aprendendo. Branco, ok. Tudo branco. Exatamente. Agora as imagens ficaram preto e branco. Agora... Ótimo. Livro mágico parecia folhas brancas, folhas preto e branco e coloridas também. E agora esse aqui é um outro número também, que é um outro número do desafio, que é o do baú. Um baú velho, mas que ele é bem esquisito. A caixa mágica. Eu acho que o palhaço Lulu e o palhaço Kaká se saíram muito bem, né? Eu quando comecei na mágica, eu não tinha a orientação de ninguém, então tudo era muito difícil. Pode abrir a caixa. Nossa, não tem nada. Não tem nada, Lulu. Não tem nada. Foi complicado a gente aprender. O Lulu também foi complicado, ele tá aprendendo. Mas, vamos fazer. Pois é, gente. Vocês viram Kaká e Lulu ensaiando, porque eles têm um desafio pra cumprir neste palco daqui a pouco. E se eles cumprirem o desafio, com certeza, o futuro desse tio e desse sobrinho, que são muito mais do que isso, né? Eles são como pai e filho. O futuro deles vai ser bem melhor. Agora, que história linda, né, gente? O Lulu é sobrinho do Kaká, mas os dois se amam tanto, mas tanto, mas tanto, que o Kaká trata o Lulu como um filho. E o Lulu olha pro Kaká como um pai. E o Lulu, de tão apaixonado pelo tio, pediu pra ir pra rua com ele, pra ajudar esse tio a alegrar o povo de Fortaleza. E como eles não têm palco, o Lulu e o Kaká, eles se apresentam nos ônibus mesmo, fazendo emboladas. Aquelas músicas de improviso, sabe, com o pandeiro, sabe, vai cantando, vai improvisando. E aí, todo mundo adora, né? Mas agora, tá tudo nas mãos dos dois. Tudo vai acontecer se eles cumprirem o desafio. Eles tiveram que ensaiar um número de mágica pra apresentar aqui nesse palco. Um número que parece fácil, mas não é. E você vai ver esse desafio dos dois daqui a pouco. Só que o que eles não sabem, é que não é só isso que a gente preparou pra eles, não. Vão acontecer muitas surpresas pra esses dois nesse palco. Uma delas, uma delas faz parte de um grande desejo do Anderson. Esse menino sonha em reencontrar a sua avó, a dona Maria de Lourdes. Aliás, o Anderson, o palhaço Kaká, ele nem sabe como é a sua avó. Não sabe como é que é o abraço dela, como é que é o cheiro dessa avó. Porque o Anderson ainda era um bebezinho. Ele tinha seis meses quando foi pra Fortaleza. E nunca mais viu a sua avózinha. Mas, nós encontramos a dona Maria. Pesquisamos, achamos a dona Maria. A avó do Kaká. A bisavó do Lulu. E a dona Maria, gente, já tá aqui na Record, pessoal. Já tá ali no camarim. Mostra ela no camarim, ó. E já, já, ela e o neto vão se reencontrar. São 20 anos de saudade. Eles que ficaram tanto tempo separados, agora tão bem pertinho um do outro. E o Lulu vai ter oportunidade de conhecer a sua bisavó.